Perguntaram pra Jesus, Jesus, qual é a lei? Amar a teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque era referência de Moisés. É insistir. E Jesus, e qual é a nova lei? Ele insiste. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas eu recomendo, tipo assim, abre aspas, já que vocês insistem, quando alguém te pedir a capa, ofereça também quase toda a sua túnica. E se alguém te pedir pra andar um quilômetro, que ande dez. Traduzindo. Se alguém te pede um dinheiro, você empresta e não espera nem os juros e nem o que a pessoa te devolva. Se a pessoa cruza a sua vida, e às vezes a gente fala, meu Deus do céu, fulano cruzou minha vida e não vejo a hora que ela suma do mapa. Então, se ela tiver que passar alguns anos pela sua vida, tente que isso estique por mais dez quilômetros. Ou seja, ele insiste da necessidade de perdoar e amar o próximo. O próximo parece que é a tábua de salvação. É o próximo. E faz sentido, porque se eu quiser a perfeição, então eu vou me isolar numa ilha, eu não preciso de ninguém. Então se eu não preciso de ninguém, eu não preciso de celular, não preciso de hambúrguer, não preciso de roupa, não preciso de barbeiro. O que que eu preciso? E aí eu vou ter uma vida plena. E eu vou melhorar aonde? Não tem como melhorar. A gente toma banho por conta do outro. Por conta do outro. Então, a minha salvação, a minha evolução, a minha beleza, a minha motivação é o outro. Como é que eu vou evoluir sem o outro? Se eu quiser comer pão, eu não sei fazer pão. Eu não sei fazer um celular. Eu não sei construir um carro. Minha área é a área financeira, administrativa e financeira. Isso eu posso ofertar. Então, eu tenho algo para ofertar e o outro também tem. Isso constitui uma sociedade que faz parte das leis naturais. Lá no livro dos Espíritos, tem a parte lá que fala das leis naturais e entre elas entra a lei de sociedade. Então, para evoluir, nós precisamos do outro. Porque quando eu tenho outro, aí o meu direito vai até aqui e o seu direito vem até aqui. Mas qual é o limiar? Então, às vezes, um avança um pouquinho, outro fala opa, 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 opa. E o outro recuo um pouquinho, outro fala, não, peraí, eu estou recuando demais. E o direito sempre vem junto com o dever, né? E a gente costuma esquecer, né? A gente costuma sempre lembrar qual é o direito que eu tenho, mas todos nós temos muitos deveres com... Mas você vê que depende... Para evoluir, nós precisamos do próximo. Por mais que você esteja com pouca paciência para ser elegante em relação ao próximo, não tem como evoluir se não for através do próximo. É, na pandemia, né? Ressurgiu aí a música do Hal Seixas, né? O dia que a terra parou, né? É, verdade. Bastou um não sair para fazer a sua função que... Ninguém mais fez, né? E não tinha como o que fazer. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.